Imagine você assistir uma aula do canal sobre montagem de um sistema off-grid gratuito com projetinho completo e você sem nenhuma experiência, sem nunca ter feito algo parecido, montar seu sistema de energia solar off-grid e acabar com quase oito anos sem luz na sua casa, na sua propriedade. Pois é, esse é o vídeo que aconteceu com os nossos amigos lá de Oroz, no Ceará. Já recebi aqui uma linda carta e emocionante dos amigos Marcelo Cândido, do seu pai João Cândido e do seu sobrinho Emmanuel Cândido na cidade de Oroz, no Ceará. E nessa carta ele faz o relato completo que eu vou mostrar aqui para vocês e também enviou o vídeo do sistema, da propriedade, da riqueza e da fartura que foi a chegada da energia elétrica através do off-grid solar em sua propriedade, trazendo riqueza ao campo, riqueza e dignidade. Eu vou ler aqui a cartinha do amigo Marcelo Cândido, que é filho do seu João Cândido e já mostrando aqui alguns pequenos vídeos da propriedade e depois eu vou mostrar o vídeo do sistema completo, eles conversando e explicando tudo. Vamos ler a linda e emocionante carta dos amigos. Bom dia, professor Tarcísio. Sou do Ceará, mas precisamente moro no sítio Jurema, localizado às margens do Açú de Oroz, cuja cidade também se chama Oroz. Venho aqui agradecer ao senhor pela dedicação de sempre de passar o conhecimento de forma clara, objetiva e gratuita. Meu pai construiu uma casa em um terreno há 10 anos mais ou menos. Ela fica do outro lado das margens do Açú de, dois quilômetros de onde eu moro. Ele sempre teve um sonho de morar lá e construir uma casinha e fazer um sítio com todas as plantas frutíferas possíveis da região. Quando ele se aposentou, construiu essa casinha lá. Depois disso, fez vários projetos para tentar colocar energia lá. Mas o poste de energia mais próximo fica a 20 quilômetros de distância dessa casa. Durante esses 10 anos, nunca conseguiu trazer a energia para lá. Dentro desse tempo, eu aprendi a fazer instalação elétrica residencial. Estive sempre acompanhando o mundo da elétrica nos meios possíveis. Eu sempre insistia com ele sobre energia solar, mas o gargalo sempre foi o custo elevado. Mesmo assim, ele começou a fazer o sítio dele com umas bananeiras, umas mangueiras e outras plantas frutíferas, na esperança do projeto da rede elétrica ser aprovada. Um dia, meu outro irmão passou por lá e ele estava aguando as plantas, carregando em um galão d'água, são duas latas, e ele usa uma vara no ombro para equilibrar elas. Ele veio e me contou que ele estava fazendo isso, mas ele já tem uma boa idade. Ele é saudável, mas mesmo assim era muito cansativo, e mesmo assim as plantas estavam morrendo, pois o mesmo não conseguia suprir a necessidade das plantas carregando água manualmente. Depois dele ter gastado muito dinheiro protocolando projetos, pessoas de má fé enganando ele e outros rios, eu perguntei a ele se não aceitaria colocar uma bomba solar para ele pelo menos aguar as plantas dele enquanto o projeto não chegava. Ele ficou relutante, mas aceitou, pois ele via que tudo o que ele tinha plantado ia morrer. Assim fiz e montei o sistema com a placa solar e uma bomba solar com capacidade de mil litros por hora. Foi então que ele viu que funcionava só com o sol. Passou a acreditar no sistema? Sim, montei a placa com a bomba no mês de julho. Quando ele viu que funcionou, ficou muito contente. E falei para ele que dá para montar para casa também. Aí falei, pai, dá para montar na casa também, dá para ligar tudo. Vai depender de quanto o senhor tem para gastar. E ele me perguntou, quanto ele gastaria para ter energia? Eu falei, depende do tamanho do projeto. Vou estudar e assim que tiver uma posição, aviso. E o vídeo do sistema com o inversor híbrido do canal do senhor, foi o nosso vídeo. Projeto off-grid 24 horas completo com Live PO4, inversor híbrido para casa e fazenda. Esse vídeo vai estar aí no finalzinho, na tela final desse vídeo. Passei para ele, encontrei um sistema ideal para o senhor, só que ele vai custar muito dinheiro. Tem coragem de investir? Ele indagou, quanto mais ou menos. E o pior, tem que comprar muita coisa da China. Eu disse que nunca comprei nada da China. Ele disse, se você se dispôr a fazer isso, eu invisto meu dinheiro. Assim fiz o cadastro no AliExpress. Comprei um item para testar o sistema. Quando chegou e deu certo, a primeira importação deles, fiz o orçamento para ele e comecei a comprar os itens em meados de setembro de 2023. Quando chegou tudo, comecei a programação e fiz os testes aqui na minha casa, pois nunca tinha feito algo semelhante. Fiz a instalação no final de dezembro de 2023 na casa dele. Estou fazendo esse relato em forma de agradecimento ao senhor, pois me ajudou muito a montar todo o sistema para meu pai, que hoje usufrui de sua energia através do sistema vindo do sol sem custo. E vocês vão ver agora, no vídeo que segue deles mostrando o sistema, como foi a montagem, o que foi utilizado e muito mais informações. Vamos ver agora esse belo vídeo. E não se esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações, participar do Salvo com a Galera e muito mais. E gostando aí das nossas vídeo-aulas gratuitas desse vídeo e de todas as aulas sobre montagem e manutenção de energia solar aqui do canal, taca o like, taca, 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 taca o like. Só uma observação, quer participar do sorteio desses investidores, Mencela, da Estação de Energia Solar Portátil EB3A da Blueti, você vai ficar sabendo no final do vídeo. Só vou adiantar que você se tornando membro por R$7,99, você ajuda o canal a continuar ajudando todos os amigos, trazendo informação gratuita, vídeos de montagem de projetos gratuitos e muito mais, e ainda participa do sorteio de belas máquinas aqui no canal. Já foram vários sorteios e ainda vai ter muito mais aí pela frente para os membros do canal. Agora vamos para o vídeo dos amigos. Ele queria saber assim, a diferença que mudou para pai, que pai tinha que arrumar toda a vida desse jeito, não é, não é? Mudou, mudou, mudou 100%. Quantos anos pai pelejou para colocar energia? Desde 2016, até agora, desde o ano passado. Então, eu disse que ele estava com 10 anos, mas é mais ou menos assim. Não, mas aí, quanto pai construiu a casa mesmo? Foi no final de 2016. Final de 2016. Foi, aí eu fui pedido, mas até agora não. Aí pelejou, pelejou. São negado, são negado. Aí gastou dinheiro com um monte de coisa. É, monte de coisa, é. Com as portas, com viagem, com todo mundo, para autenticar documento, em cartório, não foi. E nada desse projeto foi aprovado, não é? Nada disso sabe. Aí a última resolução agora que teve, que tinha sido negado, tinha que fazer tudo de novo, não é? Tudo. Aí o pai desistiu. É, já estava no projeto, já estava quase comprado. Como eu contei a ele, pai, o Zé passou por aqui, né, ficou alguma nessa arrumação aqui, não é? E os pés ficam tudo morrendo e o pai não conseguia dar de conta. É, as bandas dele puxavam o cacho, não puxavam, não vingavam, não vingavam, não é? E o pai está decidindo a colocar na casa inteira, não é? Porque, como esse projeto da energia não saía, não é? É. Aí o pai se obrigou a investir no bolso mesmo, para poder sair a energia. É, sair a energia da casa. Sair a energia da casa, não é? Aí o pai está com a energia usando, não é? Como é que está o uso aí? Está bom, graças a Deus. Não deu problema, tudo normal? É, não está sem problema, tudo normal, tudo mais. Tem qualquer solzinha, é 100%. Mesmo sem sol da tarde? É, dando qualquer solzinha, ela fica só para 100%, pronto. Aí segura. Segura só o sistema mesmo, do jeito que ele está, está robusto, está sustentando tudo? Aí a noite não, a noite eu controlo um pouquinho, ligo o aparelho maior. Então, ela desliga o congelador, faz o controle normal, fica de olho no carregamento da bateria, não é? A gente manda um acentuário que está limpo, o fabrica, o frio e o frio e o frio. Pronto, aí dá para usar de boa esse sistema aí para o pai estar imprimido, não é? Por enquanto, hoje está imprimido. Sim, aí eu agradeço o Marcelo, porque o Marcelo mandou o Marcelo para fazer as pesquisas, né, nesse projeto da energia solar, e ele, no fim, encontrou o que estava certo e nós fizemos o projeto. Graças a Deus. Eu falei para a Tassisa, a questão de, que foi para, a maioria era para comprar da China, né? E a gente nunca tinha comprado da China, a gente mora num fimzão de mundo, né, no Ceará aqui. É. É. E a gente tinha medo de perder, porque o dinheiro era, era muito dinheiro para investir tudo sair da roça, né? Tudo suado. Tudo, olha, ó. O suorzinho dele aí. Então, por isso que aí, por isso que eu fiz a carta agradecendo ao senhor por isso, porque o senhor deu um link, ensinou precisamente como fazer o projeto, deu o link das entidades que podiam vender, que entregaram, com certeza, 100%, sem nenhum problema, as entregas, né? Que aí, o pessoal do Aliexpress, a Kimbo, a Pau MR, a BMS, a JK, fizeram todas as entregas, tudo conforme foi pedido, dentro dos prazos, tudo de validade, e até aqui no Ceará, que aqui a gente faz uma compra. maior dificuldade de chegar aqui no interiorzão, porque a gente mora no fim da linha, no fim do mundo. É. Então, praticamente é o fim da rota, de tudo, de tudo, de tudo. É. Eu tive pouco problema na questão da importação, a gente, no caso, o pai decidiu pegar uma da taxação, né, que para não fiquem com medo, então a gente comprou uma da taxação. Fui taxado alguns objetos que foram pegos na vinda, né, que é de normal, não tem problema nenhum ser taxado, e a gente pagou rapidinho, conforme o senhor ensinou, que era para fazer o cadastro, eu fiz o cadastro, como todas as explicações que o senhor passou, passo a passo, como fazer o projeto, eu fui seguindo passo a passo, como o senhor explicou, e deu certo, né? Seguiu, como eu assisti assiduamente os vídeos do senhor tudo, e seguidamente, a gente conseguiu fazer passo a passo de todo o processo, de todo o trânsito, para chegar os produtos aqui, né? Tinha alguns em tráfego, podia ter, mas era mais logística de chegar aqui onde a gente está, aqui na casa de pai, que a casa de pai fica isolada em tudo mesmo. Aqui são quatro placas de 550 watts ligadas em série, né? O quadro das placas, né, os fuzils, o DPS, o disjuntor geral, né? Aí, o inversor da OMRI de 3.2K, o disjuntor de 100A, das baterias, né? 8S, né, com a BMS da JK, mais um banco de capacitor, 500FARDI aí, e o quadro de distribuição da casa, com os DPS, o disjuntor e o DR, né, proteção. Coloquei as instrução para ficar, que às vezes eu não estou aqui, pode vir alguém e der alguma coisa para desligar o sistema, e tanto ligar como desligar o sistema. Então, está o quadro aqui de proteção das placas fotovoltaico, os fuzils de 15A, o disjuntor de 250, e o disjuntor de 16, né? O inversor da POU MR, né, 3.2W, VA, né? Aí, o disjuntor de 100A, as baterias, o banco de baterias 8S, né, com a BMSJ4, no caso, o banco de baterias, no caso é 100A, 24V, também tem um banco de capacitor, vou colocar um banco de capacitor, de 500FARDI, e um quadro de distribuição da casa, que é os DPS, né, da fase neutro, e disjuntor e um DR da corrente alternada. Também tem um sistema de aterramento, né, que foi feito. O sistema de aterramento, foram inseridas 5 hastes, né, de aterramento, para fazer o aterramento do sistema, né, para potencializar todo o sistema. 1, 2.3 1, 2.3 2, 3.4 1, 2.3 1, 2.3 Parm-tai 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 de vida contada aqui no canal antes da gente comentar mais, só algumas observações, os amigos aí tentando há quase 10 anos, uns 8 anos aí colocar energia naquela propriedade e nada tudo dando errado, nunca aprovava nada nenhum projeto, o posto mais próximo aí 20 quilômetros, e aí nosso amigo Marcelo, Marcelo Cando que é o filho aí do seu João Cando, vice-pai, vou voltar e vou colocar aqui energia solar e conseguiu convencer o pai dele e aí hoje estão felizes aí com dignidade, com sua própria energia também seu sobrinho que deve ter ajudado a Inácio Mais o Emmanuel Cando, muito obrigado aos amigos por essa carta muito obrigado por essa carta de agradecimento é esse tipo de ação também que faz a gente querer continuar, trazendo aí conhecimento gratuito os projetinhos, porque quando a gente para pra ir fazer isso aqui cada detalhezinho, eu sei aqui eu sinto no meu coração sei na minha mente que tem alguém que eu vou tocar com aquele vídeo ali que tem alguém que vai pegar aquele projeto, que vai montar que vai ter sua independência energética que vai ter sua economia e vai poder aí ter dignidade de alguma forma e isso nos motivos e ainda quando vem um agradecimento o ato de agradecer é muito é maravilhoso só Deus pra explicar esse sentimento aí que a gente tem que tá trazendo algo útil vocês que conhecem aqui o canal que me conhecem sabem Tarcísio vai trabalhar cedinho volta final da tarde não vive do canal depois vai fazer uns videozinhos pra ensinar pra trazer o amigo não vende cozinho eu sou daquele que o dinheiro de vocês é pra comprar os aparelhos e vejam os amigos aí nunca tinham comprado na China tinha medo aí do AliExpress e como relato deles o cuidado que eu tenho de separar cada vendedor cada linkzinho de tudo e deixar prontinho aí na descrição do vídeo nos grupos de desconto tudo se não entregar certinho não for bom vendedor não for aprovado aqui pelo canal tiver tudo certinho nem vai tá lá tudo que tá lá a gente já comprou tem experiência tudo são as lojas que a gente compra tudo mastigadinho aí pra facilitar porque eu sei o quanto é difícil você parar pra pesquisar às vezes entra numa loja que é gambiarra umas indicações aí paga dizem que eles pagam pra botar mesmo sendo ruim aqui não aqui tem que o negócio tem que ser bom tem que dar certo tem que entregar e tem que ser bom porque senão não passa por aqui não então só tenho a agradecer a todos os amigos aí a vocês parabéns que Deus abençoe aí mais uma vez o amigo Marcelo ao seu João Cando muita saúde felicidade aí porque o senhor possa aproveitar a sua propriedade sua energia gratuita aí gratuito é enteata né ele gastou bastante mas agora ninguém cobra dinheiro dele e pode derrubar energia lá do estado todinho do Brasil todinho lá na propriedade dele e onde tiver o sistema off grid vai estar iluminado então vocês vejam é possível mesmo sem experiência tanto em compra quanto em montagem seguindo as dicas aqui do canal de cadastramento de compra da montagem completa é possível você fazer seu sistema ter sua independência energética ter seu sistema de energia solar off grid não vão proibir não esqueçam isso não vão meter a mão no que Deus deu de forma gratuita vamos continuar aí na luta trazendo informações no próximo vídeo aí tem salve vai ter aí o sorteio agora em março final de março do Mencela depois da estação EB3A da Blue Etic como é que faz para participar seja membro R$7,99 o que é que tu compra com R$7,99 um picolé R$7,99 autovirassinante do canal ganha fotinha os emojis participa dos sorteios faz os comentários bota a taca do like chicote chapéu de couro e ainda ajuda o canal a continuar ajudando todos os amigos a montar seu sistema de forma gratuita beleza?